Oi, gente! Nossa, acabei de descobrir uma coisa bem legal. Eu vi na internet que falaram que as fotos vão estar disponíveis até dia 30, não sei se é verdade. Como recuperar as fotos do Orkut. Eu mesma tinha um monte de foto, né, da minha filhada, da Jennifer, das minhas amigas, dos bichinhos que eu tive, né, gato, coelho, o rato, o cachorro. E eu queria recuperar algumas minhas, né, umas palhaçadas minhas. Daí eu queria recuperar mesmo essas fotos do Orkut. Olha como é fácil. Você vem aqui no Google, né, escreve T-Code. Ah, meu Deus do céu, como que escreve? Assim, tá vendo? Daí dá ok. Você vai ali no Google T-Code, nem sei se é assim que fala. Aí, beleza. Aqui, o meu já tá conectado no Google. Ó, minha conta já tá conectada, que é a conta do Orkut que eu tinha. Mas se você não tiver conectado, é só conectar, colocar o e-mail e a sua senha, tá bom? E vai ter essas pastinhas aqui. Eu não quero tudo isso. Então, não selecionar nenhum. Eu vou lá no Orkut aqui embaixo. E seleciono ele. Orkut. Vai em próximo. Daí vai, tipo, de arquivo vai ser zip, né? Vai enviar o link por e-mail normal. Criar arquivo. Ok. Daí vai demorar um pouquinho pra criar aqui, ó. Vai fazer, tipo, um download... Do arquivo da gente. Vai demorar um pouquinho. Daí, quando você terminar isso aqui, vai estar escrito aqui, fazer download. É só fazer download e vai salvar aqui, ó. Daí você seleciona... Você seleciona aqui o Take Out. Extrair para... Daí é só escolher um local. Vou colocar aqui, área de trabalho. Ok. Espera um pouquinho. E depois vai estar aqui, na área de trabalho. A pasta Take Out ou Orkut. Você abre. Vai ver as fotos. Todos os álbuns que você tinha no Orkut. Vai estar tudo bonitinho. Vou abrir um álbum aqui pra vocês verem. Aqui algumas fotos animais que eu tinha, né? Nossa, amei. Gostei. Tem muita foto legal. Da minhas amigas, né? Dos animaizinhos que eu tive. Então, segue a dica aí. Tchau. Tchau.